O trabalho infantil, eu falei, então você tem que voltar, e que bom que você voltou, que bom que chegou o dia e veio toda colorida. A gente vem a caráter mesmo. Linda, as crianças estão com uma camiseta linda, Jesus coloriu minha vida. Isso, isso mesmo, mostra aí a camiseta, é o tema do nosso trabalho, Jesus coloriu minha vida, que vai ser, a gente vai lançar ele dia 21 desse mês, em homenagem às crianças, lá na minha igreja, Nova Vida. A todo mundo convidado, que vai ser especial para as crianças. Muito bom, com certeza, muito especial, e a gente vai, no final, a gente sempre repete o convite, o nome da igreja, agora a gente vai ouvir vocês e ver vocês aí com essa alegria toda. Vamos embora. Obrigada, viu? Nós vamos cantar uma canção que se chama Tu és o Deus, e essa canção está nesse EP Kids, e antes disso eu quero apresentar a Miloca Pipoca. A Miloca Pipoca, todo mundo fala, por que ela chama Miloca Pipoca? Que antes de conhecer Jesus, ela era bem tristinha, mas depois que ela conheceu Jesus, hoje ela fica pulando igual Pipoca. E é assim, né, Márcia? É isso aí. Quando a gente tem a vida com Jesus, a gente é só alegria. A tristeza salta de alegria. Até a tristeza salta de alegria. Então, nós vamos cantar e louvar o Senhor aqui hoje. Quem está te acompanhando no violão? Caio Cabeça, meu irmão. Ai, seu irmão. É, meu irmão. Eu não conhecia ele, não? É, ele está lá no fundinho escondido hoje. Caio Cabeça, meu irmão. Não parece com o Pato, parece com a mãe. Puxou o pai, totalmente. 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 Que bom, família linda. Vamos lá, louvar a Deus juntos. Vamos lá, criançada? Vamos lá? Balançando comigo. Tu és o Deus que enviou seu Filho e por amor ao mundo morreu em meu lugar. Tu és o Deus que abriu o mar vermelho e com os pés a seco fez o povo passar. Jesus, Filho de Deus, outro nome não há. Jesus, hoje eu quero erguer as mãos e te louvar. Comigo assim, vem. Eu sei quem tenho crido, eu sei que posso confiar, meu rei é Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, só ele pode salvar. Só Jesus é a nossa salvação. Amém? Posso ouvir um amém mais alto? Tu és o Deus que sempre está comigo em todos os momentos e em todo lugar. Tu és o Deus que cuida dos seus filhos no dia da batalha e faz o sol parar. Jesus, Filho de Deus, outro nome não há. Jesus, hoje eu quero erguer as mãos e te louvar. Comigo, vem. Eu sei quem tenho crido, eu sei que posso confiar, meu rei é Jesus Cristo. Nome sobre todo nome, só ele pode salvar. Só Jesus é a salvação. Aleluia! Posso ouvir um aleluia? Aleluia! Delícia! Aqui é assim, só alegria. Delícia demais, meninas. Parabéns, parabéns, Camila. Essas canções são autorais? Sim, essa é. A gente tem mais outras no disco, uma de uma amiga, a gente vai cantar também do Rio Grande do Sul. Tem uma versão que a gente fez uma releitura, mas essa é minha, essa é autoral. Delícia, bom demais. Depois a gente vai ouvir mais vocês. Vamos, meninas. Camila, miloca, pipoca, tá que pula. Miloca, pipoca não para não, minha filha. Delícia demais. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse Curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.